E bonjour à tous, bem-vindo ao www.franceseo.com.br, mais uma aula no módulo básico, terceira aula, como ça va, Fernanda? Ça va très bien, Romaric, et toi? Ça va très bien aussi. Super. E hoje a gente vai aprender a se apresentar, a falar seu nome, onde a gente mora e qual é a nossa nacionalidade. Um diálogo simples, básico, porém de grandíssima importância. Isso. Frases, expressões, vocabulários importantes num primeiro contato com o francês ou com uma francesa. Vamos iniciar o diálogo, Fernanda? Vamos lá. A gente vai ler o diálogo uma primeira vez numa velocidade normal, depois uma velocidade mais lenta e depois vamos explicar tudo e treinar por nós. Vamos lá. Muito bom. Vamos repetir com o ritmo mais devagar. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Fernanda. Et vous? Moi, je m'appelle Romaric. Vous habitez où? J'habite au Brésil. Vous êtes brésilien? Non. Je suis français. Muito bom. Vamos começar a explicação e ver tudo. Isso. Só um comentário que eu gostaria de fazer antes de a gente analisar esse diálogo. Nós estamos usando aqui a modalidade formal da língua. Ou seja, nós usamos o pronome vous. Ou seja, nós usamos o pronome vous. Primeira palavra que eu falei. Bonjour. Bonjour. Vamos repetir. Bonjour. Bonjour. Bom dia. E aí, nós temos dois comentários a fazer. Primeiramente, nós usamos bonjour em francês para bom dia e boa tarde. Exatamente. Na França, em uma palavra só, vocês podem usar bonjour até quando tiver só. Simplesmente. Até acabar o sol, até umas seis da tarde. É isso. Acho que até acabar o sol, né? Exatamente. Outra particularidade é que em francês é uma palavra só. É bon de bon e jour de dia. Mas a gente juntou a palavra bonjour. Vou falar mais uma coisa. É bonjour. O R final é pronunciado. Eu não quero ouvir um R, um caipira, um R de São Paulo. Isso. Não é nem bonjour, nem bonjour. Exatamente. É bonjour. R da garganta. Esse R, a gente vai treinar bastante e falar sempre, sempre dele. Depois, eu falei como vous vous appelez. Como o senhor ou a senhora se chama? A Fernanda respondeu. Je m'appelle Fernanda. Je m'appelle. Je m'appelle. Vamos repetir mais uma vez. Je m'appelle. Je m'appelle. Que significa? Eu me chamo. Isso. E depois, eu coloco o seu nome. Tá bom? Depois, se falou. E você? E você? Você? Isso. E eu falei. Moi, je m'appelle Romaric. Moi, je m'appelle Romaric. Moi, je m'appelle. Vamos repetir isso. Je m'appelle. Je m'appelle. Que significa eu me chamo. Muito bom. Depois, você ficou mais curioso ainda e você fez uma outra pergunta, Fernanda. Qual é? Vous habitez ou? Vou repetir bem devagar. Vocês vão repetir. Vous habitez ou? Vous habitez ou? Mais uma vez. Vous habitez ou? Vocês já devem ter adivinhado o que significa essa frase. O mesmo verbo existe no português. Habitez. Você mora onde? Você habita onde? Isso. A gente usou o verbo habitar mesmo. Fernanda, só essa ou significa onde? Isso. Só esse sonzinho de ou significa onde? Exatamente, gente. Só esse ou que se pronuncia ou? Nunca ou ou. Sempre ou. Significa onde? Vocês podem fazer o teste. Se por acaso você estiver na França, vocês vão gritar na rua. Ou? Todo mundo vai entender onde mesmo. Só um som significa uma palavra. Então, vous habitez ou? Você mora aonde? O senhor mora aonde? Eu respondi. Já habite o Brasil. Já habite o Brasil. Mais uma vez. Já habite o Brasil. Já habite o Brasil. Eu morro no... Aqui a gente está enfrentando o francês de verdade. Esse R Brasil. Mais uma vez o R da garganta. Mas, gente, gente, gente. Calma aí, hein? Terceira aula só. A gente vai treinar bastante com vocês a pronúncia de R através de episódios, exercícios, repetições. Hoje é normal que vocês não consigam. É um R diferente que não existe no português. Isso. Vamos deixar para lá. Então, já habite o Brasil. Eu morro no Brasil. E você ficou mais curioso e você fez uma outra pergunta. Você é brasileiro? Vou repetir. Você é brasileiro? Ou o senhor é brasileiro? Isso. Você é brasileiro? E eu respondi. Não. Eu sou francês. Não. Eu sou francês. Não. Eu sou francês. Francês. E vou repetir mais uma vez. Eu sou francês. Eu sou francês. Isso, gente. Acabou? A gente chegou ao fim do nosso diálogo. Agora, Fernanda, vamos repetir o diálogo? Vamos. Vamos lá. Bonjour. Como você se chama? Eu me chamo Fernanda. E você? Eu me chamo Romaric. Você mora onde? Eu moro no Brasil. Você é brasileiro? Não. Eu sou francês. Muito bom, gente. Vocês podem já comprar uma passagem? Isso. Se apresentar. Assim que chegarem no hotel, no aeroporto, vocês já podem se apresentar. Bonjour. Je m'appelle. A pessoa vai pensar. É até muito louco esse rapaz. Não. É uma pessoa muito comunicativa. Bom. Vamos ficar felizes. Vou pedir para vocês fazerem uma tarefa. Tarefa importante para reter a língua. Eu quero que vocês escrevam no campo dos comentários o seu nome. Mas o nome solta, hein? Eu me chamo. Je m'appelle. Isso. Usando as expressões do diálogo. As expressões. Onde vocês moram. E a sua nacionalidade. Como foi no diálogo. Nós iremos pessoalmente corrigir. Todas as lições do site vocês podem baixar para escutar no carro, no MP3, onde vocês quiserem. E para continuar o curso, é só vocês clicarem na patinha embaixo da página, que significa passar para o próximo passo. E aí vocês dão continuidade às lições. Isso. Vai ter outros episódios, lições de gramática e bastante, bastante exercícios de retenção. Isso aí. Isso aí, gente. Muito obrigado por ter ouvido o episódio. A très, 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 très bientôt. Não hesitem em entrar em contato conosco caso tenham dúvidas. Merci à tout le monde. Très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí Sous-titrage Société Radio-Canada